Salve Pôr você no meu vídeo aqui, posso pôr? Pode Como é que o senhor chama? Oi, meu apelido é Baleiro Baleiro? Baleiro Entendi, como é que chama essa bagaça aqui? Aqui é a escadaria Celarão Celarão E sempre lotado assim? Sim Legal, hein? Ficou famoso a escadaria, depois que ele faleceu Entendi Depois que ele fez essa cidade, ele ficou famoso Entendi Tem um lixinho aí? Tem, filho Obrigado Então, feliz ano novo pro senhor, obrigado pela recepção aí E aí, Ferreira, o que acontece aqui? Quem que era o cara aqui? A escadaria colorida da Lapa Só que o cara que pintou isso aí, realmente eu não sei o nome dele É Celarão Celarão? Como é que você sabe? Ou ele me falou O cara do picolé? E aí, diz que ele morreu, aí depois que isso aqui ficou famoso Essa escadaria aqui, ele é bem famoso E foi ele que fez tudo isso aqui? Tudo isso aqui Ladrilhou, pintou E você subindo lá em cima Chegando lá em cima, você já sai em Santa Tereza Entendi Tem um local de Vila Madalena Que lembra muito E realmente as pessoas Vila Madalena também tem uma quebrada perigosa Tô ligado, vamos fazer um vídeo aí Tô ligado Qual o nome do cara? Acho que é Celarão Celarão? É, pensa ela, né? Não, você já sai em Santa Tereza Entendeu Vamos lá De capacete é foda Os caras não entendem nada Caralho, o cara tá louco Acho que é uma bateria, tio? Não, tranquilo Eu tenho aqui É dois ou é três? É dois Eu tenho Não, mas não esquece não Aí você me dá a sua Cadê a Yana? Cadê a Yana? E aí, Doniana? E aí, Doniana, você tá perdida? A Yana, agora é a prova dos nove, hein? Quero ver você subir aí com a Lúcia E eu vou tirar as pontas Essa é a prova dos nove, velho Essa é a prova de fogo Então, sobe por ali Vai lá, Lúcia Vai com ela Sobe ali, ó Vai nesse degrau ali Sabe ali Essa é a prova de fogo, então Deitado ou em perna? Perto? Então, depois tu vai subir ali Essa é a prova de fogo pra tu saltar Essa é a prova de fogo pra tu saltar de paraquedas Caralho Tá parecendo a 25 de março, mano Sério, tio? Desculpa Cara, agora o que deu? Então é isso aí Mais um ponto Aqui do Rio de Janeiro Beleza, beleza? Até o próximo vídeo Tchau Tchau